Vocabulário útil ainda, então fora essas palavras das bebidas em si, é importante você saber quais são os verbos que a gente usa pra falar sobre bebida. A gente fala beber ou tomar, assim como em português. Então são dois verbos principais que a gente vai ver sempre no presente aqui. O primeiro deles é o verbo beber. Em francês ele chama boire, boire. E ele se conjuga da seguinte forma, eu vou ler aqui na ordem que ele tá, tá? Je bois, você pode repetir comigo? Je bois, tu bois, tu bois. Il, elle, on, aí ele, ela ou a gente, bois. E olha como é curioso, até aqui a pronúncia é sempre igual. Je bois, tu bois, il bois. El bois, on bois. Aqui a gente vai começar a mudar, porque entra no plural. A pronúncia, tá? A forma de escrever é diferente. Tem que fazer esse biquinho aqui, ó. Pensa que os franceses bebem de uma forma bem elegante. Um golinho bem pequenininho. Buvons, no buvons. Vous buvez, vous buvez. Il boive, elle boive. Esse é considerado um verbo irregular, por isso que ele tem várias bases diferentes. Então, repetindo um pouquinho mais rápido. Je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, vous buvez, il boive. Boive. Boive, tá bom? É como que você vai interromper o som na letra V. Boive. Très bien. Então, isso é o bebo. Eu bebo, você bebe, etc. Presta atenção, porque a gente usa muito o verbo prendre. Prendre significa pegar ou tomar alguma coisa, né? Eu poderia usar esse verbo em diversas situações. Pra pegar algo fisicamente, pra pegar um táxi, pegar um carro, pegar uma bicicleta. Então, pros meios de transporte. E a gente usa também pra beber alguma coisa. Então, a gente fala... Ai, vamos tomar alguma coisa? Vamos aprender com aquele que o chose? Isso significa que você vai beber alguma coisa. Não que você vai pegar alguma coisa. A mesma coisa que em português. Só o verbo em si que é um tanto quanto diferente. E, de novo, eu vou conjugá-lo no presente. Quero que você repita comigo. Je prends. Olha, eu não vou falar o D, tá? Eu deixo minha boca aberta, olha bem. Je prends. Muito bem. Espero que você esteja repetindo. Tu prends. Tu prends. Il prends. Elle prend. On prend. Mais uma vez, a gente tem aqui, assim como o verbo guard, as três primeiras conjugações do singular têm o mesmo som. Elas têm diferenças na escrita, mas no som não, tá bom? Agora vai mudar. Entra no plural, muda. Nous prenons. Vous prenez. No pronom, vous prenez. Il prenne. Elle prenne. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma diferença de pronúncia que a gente tem maior aqui. Como a gente tem dois Ns no meio da palavra, o som anterior a esses dois Ns fica mais aberto. Por isso, eu não falo prenne. Prenne. Eu falo prenne. Sorrindo. Prenne. Prenne. E também, quando a gente tem verbos, eu não vou pronunciar o E, N, T no final. Por isso, eu interrompo o som na letra N. Vou repetir todos. Je prends. Deixa a boca aberta. Tu prends. Il prend. Prenne. No pronom. Bem fechadinho o som. Vous prenez. E agora eu abro o sorrisão e abro o som. Il prenne. Il prenne. É através do som que eu vou descobrir se é feminino ou masculino. Não no som do final da palavra. Mas meio que do som do começo da palavra. Então, o francês tem essas características específicas, né? Agora, existem outras palavras que eu tenho certeza que você deve estar curiosa ou curiosa ou vai ficar curiosa ou curiosa de saber que tem a ver com o mundo da bebida. Mas que não são a bebida em si. Por exemplo, a gente falou un ver. Un ver. Um copo. Pode ser um copo de qualquer coisa. Un ver de lé, un ver de do, un ver de coca. O que você quiser. Un gobelet. Un gobelet são esses copos de plástico. Pode ser rígido ou aqueles molinhos. A gente chama de gobelet. Então, não queira tentar falar un ver de tracique, tá? Até existe, mas un ver de tracique não vão te dar esses descartáveis. Os descartáveis a gente chama mais de gobelet. Goblet. Un gobelet. Um canudo a gente chama de une paille. Esse, pra quem é pai e mãe, vai precisar, porque os filhos são viciados, né? Sempre pedem um canudo. Une paille. Une paille. É como se você falasse pai, mas com um i um pouquinho mais comprido no final. Une paille. Uma garrafa a gente chama de une bouteille. Une bouteille. Agora o próximo, eu trouxe até ele ao vivo e a cores pra você ver. É o próximo desenho, né? Isso aqui é um filtro. Na França tem esse tipo de filtro. Você coloca água aqui. Tem um compartimento aqui. Essa partinha branca é o filtro. Ela filtra e cai aqui nessa outra parte de baixo. Então, isso seria um filtro. Mas é claro que o nosso filtro de barro também chama filtro, tá? E aí a gente fala um filtre. Um filtre. Pode ser que você ache essa palavra um pouquinho desafiadora. Até me conta aqui nos comentários o que você acha. Porque ela tem L, T e R. Então, ela exige que você faça algo com a língua, que em português a gente não está tão acostumados. Que é usar a língua e usar a garganta logo depois. Filtre. Filtre. Né? Agora, uma garrafa, que não é uma garrafa de plástico ou uma garrafa com tampa, daquela forma, a gente pode chamar de un carraf. Un carraf. E eu vou te ensinar aqui a economizar dinheiro na França. Todos os estabelecimentos de comida são obrigados, né? Tipo, restaurante, café, etc. Eles são obrigados a te servir a água da casa. A água do filtro. Na verdade, nem é do filtro. Vou ser sincera. É da pia mesmo. Mas é potável. E aí, se você fala un carraf d'eau, un carraf d'eau, aí você pode falar assim, ó. Un carraf d'eau, s'il vous plaît. Un carraf d'eau, s'il vous plaît. Un carraf d'eau, s'il vous plaît. Você não pode sentar só pra tomar água, que você não vai pagar. Mas se você pedir um cafezinho, pedir alguma coisa assim, você pode pedir un carraf d'eau. E aí, essa água vai ser água da pia. Como que fala água da pia? De l'eau, de robinet. Porque a água da pia, na França, é tratada. De l'eau, de robinet. Eu, pessoalmente, não gosto tanto do gosto dela, tá? Mas, enfim. É uma boa forma... Eu passei muitos anos da minha vida só pedindo essa água aqui pra tomar. Un carraf d'eau. E aí, eu pus aqui uma última palavra. Que são aquelas garrafinhas. Pode ser térmica ou não, mas uma garrafinha pra você transportar água. Un gourd. Un gourd. É uma palavra meio estranha. É tipo gorda, mas gur. Né? Gurdo. Gurdo. Que é, então, um cantinho ou uma garrafinha, de modo geral. Vocabulário de bebida quente. Une tasse de tê. Une tasse de tê. É uma xícara de chá. Une tasse de café. Une tasse de café. Uma xícara de café. Uma chaleira. Une théière. Une théière. E a cafeteira. Une cafetière. Une cafetière. Vou aproveitar e te explicar que tem uma expressão que é bem legal. Que é se pas matasse. Se pas matasse. Se pas matasse du thé. Não é a minha praia. Não é algo que eu gosto. Em francês, a gente fala se pas matasse du thé. Deixa eu pôr aqui, ó. Se pas matasse du thé. Não é a minha xícara de chá. Meio engraçado que a gente fala assim, né? Não é a minha praia. Se pas matasse du thé. Engraçado também em português. Vai, vamos ser sinceros. Se pas matasse du thé. Se pas matasse du thé. Não é a minha praia. Então, a gente tem também expressões que usam essas questões, essas palavras, esse vocabulário de bebida, mas que não são necessariamente ligadas à bebida, né? Não é a minha praia. Não é a minha praia. Não é a minha praia. O que é isso?